É hora de simoneto aqui no programa e eu estou assim no lugar. Pra quem me conhece sabe que eu já estou assim desejando essa cozinha. João, o que que é isso? Lida essa cozinha, né? Meu Deus! Não vi cozinha mais linda do que essa. É, essa cozinha aqui foi toda pensada pra que o pessoal possa mandar muito bem na cozinha e ser seu próprio Masterchef no caso aqui tava, hein? Olha que luxo! Olha aqui! Olha, fica de jeito que eu preciso de uma cozinha dessas! Porque isso aqui a gente acha que até a comida sai melhor, né? Ah, sem dúvida! Pois é, o que que a simoneto leva em conta na hora de projetar uma cozinha, João? Ah, então, hoje a cozinha é um ambiente que a simoneto mais entrega pros seus clientes, é uma procura muito grande, muito impulsionada também pelos programas de TV, como Masterchef, por exemplo, que o pessoal começou a estudar mais sobre culinária, né? Não, e depois da pandemia eu acho que todo mundo pegou um gosto a mais pela cozinha, não é? Sim. Eu acho a cozinha o coração da casa. Primeiro, porque é dentro da cozinha que a família se encontra. É verdade! Não é? Eu acho que é onde acontecem os encontros, é onde a gente conversa com os filhos, a cozinha é um ponto de encontro, não é? É isso aí! E o João faz parte até dos jantares que a gente faz com amigos, porque a maioria das cozinhas hoje vem integradas, não é? Sim! A sala, e todo mundo participa, e essa que é a ideia, não é, João? Justamente! Essa cozinha aqui, por exemplo, foi pensada justamente pra unir as pessoas, né? Pra não ter aquela separação do ambiente de algumas pessoas na sala, enquanto alguém tá cozinhando aqui, não. Pelo contrário, todo mundo aqui, todo mundo junto, conversando, cozinhando... Nessa ilha! Nessa ilha, e nos convidados sentados naquela mesa. É um luxo! Não, é demais! Eu sou fã dessa cozinha aqui, e muitos projetos são feitos hoje, inspirados nessa cozinha aqui do Chowu da Penha, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar, João, porque tem muita gente que diz assim, mas a minha cozinha, o meu apartamento é pequeno, como eu gostaria de ter uma cozinha dessas? Tem como fazer com essa mesma linguagem e adaptar pra um espaço menor, não é? Justamente, o mesmo charme, a mesma qualidade, e o nosso trabalho é o quê? Milímetro a milímetro. Então não tem espaço que a gente não consiga preencher. Que eu faço criança, né? Totalmente! Então quanto menor o espaço, então, mais importante que seja sob medida, pra que caiba todos os utensílios e que tenha um conforto e um charme na hora de cozinhar, né? Fica mais gostoso! Mas com certeza que fica muito mais gostoso! E pra você que está contando os dias pro Natal, gente, até quando que vão os pedidos pra Natal, João? É, agora é um recado muito importante, por quê? Porque, pessoal, somente até 22 de outubro, tá pertinho, somente até 22 de outubro nós temos condições ainda de entregar o seu móvel planejado tão desejado até o Natal. Então não perde, são poucas vagas ainda que nós temos pra esse ano, mas ainda dá tempo. Estamos nas últimas semanas, corrom, que ainda dá tempo de fazer negócios. Não, e esse ano oficialmente as pessoas vão se reunir com as famílias, porque no outro ano ainda muita gente não estava se reunindo em função da pandemia. Sim. Mas esse ano a família quer estar reunida, né? É. Que tal uma cozinha dessas? Gente, assim ó, vocês já ouviram falar em neuroarquitetura? Quem sabe o que é neuroarquitetura? Se não ouviram falar, vai ter um evento super bacana. João, e quando é que acontece esse evento? É na terça-feira, não é? Isso, é na terça-feira, dia 18 de outubro, tá pertinho agora. Ingressos gratuitos. Gratuitos, só vem retirar na loja o ingresso, não paga nada. É um ingresso que a gente quer divulgar justamente a ideia da neuroarquitetura, que é muito importante. É aquele ambiente, quando você entra, você não sabe porquê, mas você entra se está feliz, relaxado. Como aquilo assim? Que nem aqui produtivo, cozinhando melhor, tem neuroarquitetura nesse projeto. Que é fundamental nos dias de hoje, não é, a gente falar em neuroarquitetura, porque é o que as pessoas buscam. Quando elas saem de um dia estressante, chegar em casa ou então no próprio trabalho, e ter aquele ambiente acolhedor, não é, que nos relaxa, não é? Exatamente. Sobre tudo que a gente quer, né? Você imagina o seguinte, né? A gente vai falar sobre cores, texturas, vamos falar sobre formatos. Então quem vai, vai aprender muito. Vai aprender demais, quem quiser se aventurar, decorar alguma coisa em casa, com as dicas que a gente der lá, pode ter certeza que vai sair de lá com muito conhecimento. Gente, é ali na Lucas de Oliveira, em frente a onde era o Antigo Nacional, não é? Exatamente, é na Faculdade Atitus. Tá, ali é fácil de estacionar, de noite bem tranquilo. É tranquilo, tá? Tem a facilidade também do acesso, pra quem vir de Uber ou de outra forma também, o auditório fica bem próximo da calçada, então é só entrar ali, garantir seu ingresso, e estão todos convidados. Nós queremos vocês lá, porque o Feminíssimo vai estar lá fazendo toda a cobertura e na semana que vem, vocês vão ver o que é neuro arquitetura, não é? Exatamente, aguardem e vai estar bem bacana. E nós queremos vocês aqui, ó, na Simoneto, do Plinio Mall. Tem Simoneto também na Avenida Ipiranga e a Simoneto está de braços abertos, esperando a visita de vocês, pra deixar a casa linda, maravilhosa, funcional e relaxante. É isso? É isso aí. Vamos botar neuro arquitetura, né? Muita neuro arquitetura e o Natal já chegou, gente. Vem negociar com a gente e garantir o seu móvel planejado ainda em 2022. E pra quem vai pro litoral, ó, passar o Natal e o final do ano, também pode fazer pra colocar lá, né? Sim, sim, vai ter. Nada de receber os amigos com uma coisa meia boca, né, João? Segunda-feira eu vou estar em Torres, inclusive, pra gente acompanhar uma montagem de um cliente especial de lá. Então, mais um cliente satisfeito de Simoneto lá no litoral. É isso aí. Semana que vem tem mais Simoneto pra vocês. Olá, meu nome é Caroline Pazetti. Eu sou do Instagram Mulheres de Bom Gosto. E hoje eu estou aqui na Simoneto, porque eu sou o cliente Simoneto. Vou contar um pouquinho da minha experiência com eles. Eu me mudei há cinco meses atrás. A mobília do meu apartamento foi feita toda aqui com eles. E eu estou extremamente satisfeita e feliz. Tanto que voltei, porque a única peça que eu não tinha feito foi o armário do meu quarto. E hoje eu estou aqui aprovando o meu projeto, que em dezembro vai ser colocado lá. E eu estou extremamente realizada e feliz com isso. Tchau, tchau.